Sr. Presidente, também quero pedir aos senhores deputados, deputadas, senadores, senadoras, da relevância desse projeto e essa derrubada, temos aqui unanimidade entre os partidos, porque nós entendemos que esse processo de adoção, ele é importante numa sociedade em que temos enfrentado grandes problemas e, no entanto, muitas crianças têm tido grandes oportunidades na medida em que elas são adotadas por famílias importantes do ponto de vista da seriedade, do amor, do carinho, do desejo de ter um filho, porque todos nós sabemos que nem todos são pais ou mães porque estiveram em suas entranhas, mas a entranha do amor é aquilo que mais nos leva que nos leva a acreditar de que é possível, sim, você sentir o mesmo carinho, o mesmo respeito e ter também as mesmas responsabilidades. Como nós trabalhamos, e eu particularmente que sou da área da assistência social, sei perfeitamente o quanto isto é importante. E o entendimento feito pelos partidos na derrubada desse veto traz também uma outra oportunidade para essa casa, que é a unanimidade entre os partidos da base do governo e da oposição. Então vamos aproveitar esse grande momento político e vamos derrubar esse veto que é consensual.